Antes da gente entrar, vou te mostrar aqui o terraço. Porque aqui, que a pessoa que tem um barco desse porte, ou não interessa o tamanho, realmente se sente bem jovem. A Praça de Poupa, em barcos cabinados, né? É o local que o pessoal mais gosta de ficar, onde você pega uma brisinha do mar, uma sombra. O pessoal gosta de tomar sol, vai lá na proa, lá na frente, tomando sol. Aqui que não gosta muito de sol, fica um pouco mais protegido e... Que tá coberto aqui. Que tá coberto aqui. E sempre admirando a paisagem, certo? Certo. Agora vamos entrar. Falei que a gente ia entrar. Vamos entrar aqui, ó. Entrando, a primeira coisa que você vê aqui é a sala de estar do barco. É, na doutora de dois sofás, frente a frente. Sendo esse a direita, boreste, você tem, no caso, a opção de transformá-lo em cama de casal. Ah, vestido aqui é couro? É, ultraledra, um couro sintético americano. Legal. Depois tem aqui? A ponte de comando principal, com GPS, com ploter, rádio VHF. Comando eletrônico, é muito importante a gente frisar esse equipamento, porque ele dá uma certa segurança, em função de características do próprio manete. Gerador de 6 KVA. Você tem ali todos os relógios análogos, que indicam todas as funções de motores, pressão de óleo, temperatura, giro, etc. Certo. Ar-condicionado individual. Em cada cabine e no salão. E também no salão. Então você está aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir te mostrar, mas se você descer aqui um pouquinho, a gente mostra. Você está aqui, ó. Você vai colocar a temperatura que você quiser, totalmente. Independente da temperatura que você quiser. Boa. Esse barco também é equipado com... Micro-ondas. Forno, micro-ondas com dourador, fogão elétrico e geladeira. Legal. Está equipadinho. Você vai passar aqui e vai ver as suítes. As duas suítes. Para um barco de 38 pés na categoria, ela é única, com duas cabines e dois banheiros. Toda a parte das ferragens importadas, certo? Tudo, tudo, tudo. Os metais de banheiro, ferragens, a parte de externas, ferragens externas, tanques de aço inox. Vem um pouquinho mais para cá para eu pegar você direitinho e falar. Essa é a suíte master e essa aí, do teu lado aí, é a segunda suíte. A segunda suíte é a minha, ó. Duas suítes. Que ano vamos repetir o ano do barco? Essa é uma ferrete 38, ano 98, que para com dois caterpillars 300 HP. Você pode subir nela agora e estar passando o ano novo, entrando em 2002, com um novo estilo de vida, entrando aqui com a tua família. Exatamente. Preço. Preço. Custava quanto? Custava 320 mil dólares esse barco. Promoção para clientes shop tour, que entrarem em contato conosco, que vierem nos visitar aqui no Guarujá. Até o final do ano, esse barco, nós vamos vender por 299 mil dólares. 299 mil dólares, você pode pagar em até? Até 10, 12 vezes em dólar. Em dólar, pode falar com ele. Você tem um barco, tem uma lancha, você quer dar como parte de pagamento, também pode vir. Nós temos um barco usado como parte de pagamento, isso mediante uma avaliação. Não tem problema, vamos lá. E quem comprar barco até o final do ano conosco... Aí está melhor. Olha o que você vai economizar, fala. Seis meses seguro e está dia grátis. Está dia grátis também. Então vamos lá, ó. Iate Clube de Santos, na Rua Funchal, 1140, telefone 013-3358-2469. Ou se não... São Paulo. São Paulo, um celular 24 horas aí, durante o período de festas aí. Vamos lá. 011-9978-2211. Olha, ou então ainda você vai pela internet, spiritferretti.com.br. Vem.